Olá, tudo bem? O meu nome é Lucas Brás, eu sou advogado e professor universitário e sou também o presidente da Comissão de Estudos de Processo Civil da UAB de Santos. Hoje, especialmente, eu tenho o privilégio de apresentar o programa Minuto CPC. O programa Minuto CPC, ele é um programa institucional da UAB Santos, que visa o aperfeiçoamento técnico e profissional do advogado e de toda a comunidade jurídica. Esse programa será realizado pelos membros da Comissão de Estudos de Processo Civil e cada membro abordará em pequenos vídeos as principais alterações, as principais mudanças do atual Código de Processo Civil. Então, essa é uma chamada, é um convite para que todos vocês participem e nos acompanhem nas redes sociais, divulgando e compartilhando os nossos vídeos. E mais do que isso, faço o convite para que vocês possam compor a nossa Comissão de Estudos de Processo Civil e nos ajudar nos trabalhos, nos grupos de estudos, nas palestras, nos seminários e, enfim, no aperfeiçoamento profissional da advocacia sanitista. Fica, então, o meu convite. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!